Rapaziada, o negócio é o seguinte, tamo aqui na frente da loja que eu vi que tem o carro que eu quero comprar. E mano, tamo aí vestido de mendigo, naquele naipe, naquele modelo, tá ligado? Vamos ver se os vendedores dessa loja aqui, uma loja de luxo, que tem só carro louco, vão me atender bem comigo vestido de mendigo. A gente vai descobrir nesse vídeo hoje e se eles atender, mano, quem sabe eu já não compro meu carro novo aqui agora, nesse momento. Então, câmera, entra meio disfarçado aí, tá ligado? Dá uma baixadinha na câmera que a gente vai passando pela porta. E bora lá pra mais um teste social pra saber se a forma que você tá vestido, as pessoas realmente vão te julgar. Deixa o like aí, rapaziada, e se inscreve no canal pra no futuro eu trazer mais vídeos igual esse. Botar nossa máscara aqui, vamos que vamos. Botar nossa máscara aqui, vamos lá. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom? Eu queria ver um carro pra mim comprar. Claro. Qual carro? O senhor gostaria de tá dando uma olhadinha? Ah, eu pensei de repente, sei lá, um Porsche, algum carro assim, sabe? É, então eu vou chamar o vendedor também, só um minutinho. Tudo bem, tudo bem. É, Mike. Não, não. Isso aqui, rapaz. Tudo bem, amor. Opa, beleza? Beleza. Tranquilo? Viu, é... Tá querendo ver um carro aí pra mim, bicho? Tá atrás de um... Cara, eu queria pegar um carro aí esportivo, tá ligado? Esportivo? Já tiver esse carro desse jeito? Então, velho... Eu nunca... Eu já tive uma vez, sabe? Faz quanto tempo isso? Ah, já faz uns anos aí, viu? O carro aí bem... Aí tem bastante coisa. Tem o Porsche, tem o... É, McLaren, tem o Tesla, que é o elétrico. Tem Land Rover. É. Esse aqui é qual? Essa aqui é uma McLaren 720S. McLaren 720. Já conhece o carro? Ah... Essa é uma 720S, 720 cavalos. Cê é doido, hein? E esse aqui é Panameira? Isso aí é uma Panameira. E essa daqui? Você pode dar uma atenção pra mim. E aí, irmão, tô atendendo aqui, vou chamar o teu conselheiro ali. Pois é, mas eu também tô esperando aqui. Tá, eu tô... Interessado em comprar? Tô atendendo ali, só um pouquinho. Não, pode chamar alguém pra ele, a Panameira quer comprar aqui. Eu quero ser atendido por ti, eu quero ser atendido por ti. Cara, mas não consigo, cara. Ô, Renato, dá uma ajuda aqui, Renato. Tô atendendo aqui o amigo aqui. Essa aqui é... Ô, Renato, dá uma ajuda aqui, ô, o Léo aqui, ó. Essa aqui tá pra quantos? Essa daqui, 3 milhões e 300. 3 milhões e 300. É. Aí já tá com... Esse daí é o pacote de dinheiro? Que que é isso aí, não? Tô atendendo aqui. Ah, isso aqui é o segredo, né? Eu queria ser atendido pelo Felipe, né? Eu já conheço ele. Não, não dá, eu já tô atendendo. E esse aqui é qual? É Felipe? Panta um pouquinho aí, cara. Esse aqui é qual? Esse aqui é um Porsche Turbo. Turbo. Fica aí, calma aí, pô. Calma aí, vamos atender. Vamos atender. O cara vai comprar também. Calma aí. Tô pedido aí. Chega na loja aqui. Mas você viu, tá pedendo aqui? Tá pedendo, tá pedendo. Tá pedendo, tá pedendo. O cara chegou aí, vamos dar uma atenção pra todo mundo. Vamos tomar uma água ali. Não, não, tranquilo. Tá na paz, tá na paz, tá na paz. Vai lá, vai lá, atende ele lá. Tá na paz, tá na paz. Viu? O mel aqui, ó, gente boa. Eu posso ver ela por dentro? Pode, mano. Aqui, ó. Como que vem esse negócio? Viu, ó. Aí que louco que a chave dela... Ô, louco. Já entrou dentro da McLaren? Nunca entrei dentro do carro desse. Já entrou dentro da McLaren aí? Pode entrar? Não vai ter problema, não? Não, não vai ter problema. Certeza mesmo? Pode pegar a chave lá pra te ligar também. Só cuida aí pra não estragar nada aí. Não dá problema assim, sabe? Aham. Mas pode entrar aí, fica à vontade. Legal, eu posso dar uma ligada nela? Vou ver se eu consigo a chave ali pra ele. Olha aí. Cara, se ele entrar nesse carro, eu não vou comprar. O que você acha desse carro aqui? É, velho, deixa eu ver o carro. Eu vou falar com você, cara. Eu vou falar com você. Renato, eu vou dar uma atenção pra ti, Lindo. Eu já te atendo, Lindo. Cara, eu queria entrar nesse carro. Eu tava interessado nele também. O cara chegou aqui na humildade. Calma ali. Humildade, cara. Ô, bota humilde nisso, né, cara. Aqui, entra aqui. Imagina, não pode entrar nos pesados. Olha, ele falou que eu tinha entrar lá. Ai. Para, né, cara. Para, palhaçada. Não, palhaçada. Palhaçada. Renato, dá uma atenção. Nossa, o barulho. O que que achou? Hã? O que que achou? Já tinha entrado dentro da McLaren? Não, nunca nem vi uma de perto. Não. Aí, ó. Esse é o carro. Mas, isso aqui é um avião, velho? O que que achou? Hã? O que que achou? É louco, hein? Tem modo de pilotagem ela também? Ela tem vários modos de pilotagem, loud control, para arrancada. O carro é diferenciado. Seu mais. Já andou num carro desse, não? Nunca. Só aperta lá no botãozinho vermelho, ó. No vermelhinho? É. Vou dar licença, meu amigo. Eu quero acelerar também isso daí. Pode acelerar. Senta aqui, ó. Senta aqui. Agora fica difícil, né? Com esse cheiro agora. Não, mas você não cheirou aqui, ó. Chama os piar lá para dar um grau aqui para... Primeiramente, que eu queria acelerar antes. Ninguém me falou. Eu aqui, bem vestido. Aí o cara todo mal trapilho desse. Vai lá e vai antes que eu. Mas a gente não pode menosprezar as pessoas. Vou te falar, velho, que eu queria mesmo... Eu acho legal isso aqui, mas... A gente dá o melhor atendimento para todo mundo, amigão. Tipo assim, só que é muito caro para mim, velho. Essa é muito caro para ti? Eu queria muito, assim, tipo uma Porsche, sabe? Uma Porsche? Essa daqui, que é a 911 Turbo. Chegou recente, é uma 2014. Tenho essa daqui, que é uma Spider, é lançamento 2021. Isso aqui é caro de 100, cara. Eu fico muito na dúvida, assim, ó. Aqui é 1 milhão e 200. Aqui é 1 milhão e 300, mais ou menos. É. Tu quer gastar... Quanto é que tu quer investir? Quanto é que tu tens para investir? O saco aí está cheio de dinheiro. Cara, é tipo assim, eu pensava num carro menos de 1 milhão, né? Menos de 1 milhão? Ah, daí eu tenho... É. Eu tenho aqui, ó. Olha, aqui tem minha Porsche ali aqui, que massa. É, então, essa aí é legal. Essa aqui é mais família, tá ligado? Essa aqui é para quem tem uma família, porque eu tenho uma família grande, hein? Tem família? Tem filho? É eu, minha mulher, o Juninho, o Pedro, né? Aí tem o Ferdinando, né? A Laurinha. Massa. A família é grande, pô. O Alfredo. Mas aí esse carro aqui, 4 lugares. Deixa eu comprar um carro aqui. Mas cabe todo mundo não cabe. Uma van também daí. Hã? Deixa eu comprar uma van também. Ô louco. Nossa, mas essa aqui é... Ah, essa aqui é máquina. É uma bruta, hein? Um carro com roda 21, roda preto brilhante com detalhes indiamantados. E essa é quantas? Essa daqui é... Essa daqui é 690. Essa aqui eu faço para ti hoje. Eu vou fazer. Vou fazer para não... Tu vai fechar negócio mesmo? Tu quer que eu faça o carro? Eu quero, bicho. E taca a grana. Olha, tá aqui, ó. Será que tá aqui? Tu viu ali, ó? O cara tá ali, ó. Tá aqui, ó, cara. O cara quer comprar. Deixa eu ver a luz de freio dela, o jeito que quer? 690. Pega a luz de freio. Pega a luz de freio. Pega a luz de freio, só para ele olhar com a luz de freio ali. Dá uma ligadinha ali para ele ver. O que você tá achando que eu não vou comprar, velho? Deixa eu ver o carro aqui. Você vai comprar esse carro aqui. Hã? Ah, aqui, ó. Eu tenho outra. Olha aí, ó. Ele não é poder, né, amigo? Eu acho que você tá se xeretando aqui, velho. Ele não é poder. Toda vez que eu vou comprar um carro, aparece alguém assim, né? Não é possível, né, velho? Só porque do jeito que eu tô vestido? Porque será, né? Do jeito que eu tô vestido? Porque o vendedor aí, acostumado a vender carro aí, opa, bilionário aí, não tá me tratando mal por causa da minha roupa? Você não pode menosprezar as pessoas, né, amigão? Eu vou te dar um atento mesmo, também. Oi, velho. A mãe do está, irmão? Você tá menosprezando. Eu, meu? Mas eu aqui, bem vestido, entendeu? Esse couro aqui deve ser falso, você tá aí falando. Entendeu? Aqui, aqui é de qualidade, entendeu? O seu tênis aí, não tem nem ventilação, rapaz. Tem o Nike Shopping. Entendeu? Não, isso aqui é entrada de ar, entendeu? Falando em entrada de ar, aqui tem suspensão. Eu vou te falar, a vista, assim, tem uma condição especial? Cara, dá pra gente ver ali, dá pra gente ver ali. Vai financiar alguma coisa? Você tem nome pra financiar, quer pagar a vista mesmo? Não sei, velho. Deixa eu ver aqui. Tens o documento aí? Dá pra passar no débito nesse cartão preto aqui? Pô, mas tu tens um cartão black, cara. Ué, mas o que tem a ver? Nossa, velho. O que tem a ver? O cara tem um cartão black, mano. Por isso que não pode menosprezar o cara aí, ó. Roubado é fácil. Vou, 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 vou. Roubado? Vamos, vamos. Você é humilde pra caralho, velho. Vamos, deixa eu... Depois eu negocio assim, velho. Você é humilde pra caralho. Eu vou ficar com esse carro, hein? Vai comprar esse carro aí mesmo? Você tem outra aí, uma mais nova, menos rodada que ela, ou não? Não, essa daqui é que eu tenho menos rodada. Essa aqui tem 15 mil quilômetros, o carro é zero. É a menos rodada, Daloi? Menos rodada, menos rodada. É, tem que ver ali, ó. Não, então vamos levar ali, entendeu? Vamos levar. Vamos sentar lá, vamos sentar lá. Vamos levar na mesa lá, vamos levar na mesa. Vamos sentar ali, vamos sentar ali. Não quer fazer um test drive? Não, não precisa não, não precisa não. Eu vou ir contigo ali. Não, pode ficar em paz, pode ficar em paz. Mas tá bom. Vamos ver os números ali, então. Hã? Vamos ver os números, fazer uns rabiscos. Vamos ver o que vai ser cheio. Qualquer mesa, ali? Aqui, ali. Aqui, ó. Coloca aí. O pé no saco ali, tá ali também, né? Não tá na base, hein? Essa aqui é a camisa? Essa aqui, ó. Senta aí. Pô, quer uma água, um café? Uma aguinha, um cafezinho, pá? Não, tá na paz. Traga ali uma xícara ali. Bom. Aí é o saco do dinheiro. Tem que usar, né, homem? Vamos dar com esse saco aí. Vamos resolver aqui. Vamos resolver aqui. Vamos resolver, vamos resolver. Vou pegar um papel aqui e vou te passar os preços aqui, ó. Aquela ali é uma 2018, irmão. 2018. 690 eu faço pra ti, esse carro. O carro é top, cara. O carro tá com 15 mil quilômetros. Você faz 680 à vista? 680 eu não consigo, cara. À vista, ô louco, homem. Tá. E se eu chegar no 685, pra nós fechar? Nem pra mim, nem pra ti. E aí tu paga o rodízio pra mim? Paga o rodízio de quê? De pizza? Pode ser, ó. Pagar um rodízio de pizza ou de carne, que eu tenho que comer, né? Mas teus filhos tudo. Só pra ti, então. É, ó. Não, pra minha família inteira. Não, mas aí tu vai me quebrar? Então, 687, então. É 2 mil de rodízio? É, imagina. Não sei quanto que a tua família tem, irmão. Vamos fazer o seguinte, então. Tem que liberar aqui, ó. Tem documento aí? Tem, tem documento aqui. Vou tirar uma cópia ali. Já vou deixar tudo certinho. Vou passar pras gurias lá. Beleza. Aí tu vai fazer depósito, vai trazer dinheiro. Apesar que eu precisava que você fosse depósito. Tem conta em banco? Bom, o negócio é o seguinte. Irmão, assim, ó. Eu penso que, assim, ó. Não devo, o cara ali te maltratou. Peço desculpa. Aham. Tá? Mas, assim, ó. Eu penso que a gente não deve mesmo apresar ninguém. Entendeu? E aí, cara. Valeu, obrigado, tá? E tamo junto. Ah, que isso? É o quê? E sabe que tu tá com a porta aberta. Agora que o negociou aí, vamos fazer um negócio bão aí. Ô Renatão, tudo certo? Panameira... Deu certo? Deu certo. Cara, eu tô até com a chave do carro. Se entregar pra ele, a gente tava fechando aqui. Mas, mas, mas... Mas o que que deu ali? Ele foi pra mesa lá, não quis pagar? Não, a gente veio no finalizar aqui pra tentar um negócio. É, mas ele foi lá finalizar. Pediu desconto. Sabe, pediu desconto. É, pediu desconto. Tem que ver se não é falso, né? Se... Não, mas já... Mas, na verdade, já fiz a TED ali, já. Ah, no dinheiro... Aqui, na verdade, já sabe o que eu tenho aqui? Minha cobertinha aqui pra mim dormir mesmo. Ô, irmão, parabéns aí, cara. Parabéns pela compra aí, cara. Eu te agradeço, velho. E você, ó, prender aí, não desprezar ninguém pela roupa, né? Não, 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 não. Eu tô aí, tu tá... Quer saber? Não, quer saber? Não vou comprar porra nenhuma. Ô, não, faz seu voto, velho. É, ô, eu vou passar ali, eu vou bozinar. Calma aí, pô. Nossa. Sangue de barato, cara, né, irmão? Olha aí. Foi embora, foi embora. Que babaca, cara. Pô, ele já veio aqui umas contas, velho, não compra nada. Não é que deu mesmo, velho? É só que umas contas, velho, daí tipo, vê o cara aqui... Só porque o cara tá vestido assim, tem um furo no sapato que ele falou que é ventilação. Você vê que é um pouco a marca do frame, é isso aí, cara. É, cara, a gente não... Ó. Tá, pega. Liga aí, já, é tua mesmo? Liga aí. Como que liga isso aqui? Aqui, ó. Aqui tu liga, é a chave presença aqui, ó. Pera aí, pera aí, vamos fazer assim. Tá no freio lá, vai lá. Eu já tava preparado, já ligou. Ela é elétrica também, ó. Olha aí. Aí, ó, agora mudou. Aí, ó. Aí vem o Ronca balançada. E aí, o que que achou? É, eu achei que... Foi uma boa aquisição? Eu achei que foi uma boa aquisição aí. E aí, eu acho que, né? Acho que vocês passaram do teste aí do mendigo, né? Porque o mendigo não é mendigo, né, velho? Não é mendigo nada. Cadê o carinha? Ó, chega aí, chega aí, chega aí, chega ali, rafa. Ó, mano, tem carro. Mas aqui vocês... Cheio de carrão, né, velho? Vocês nem percebeu nada aí, rapaziada. O cara chegou aqui filmando, caramba. Aí, ó. A gente tem o costume de deixar a gente filmar os carros. Você tá vendo o jeito que é, mano? Tipo, os vendedores daqui, mano. É... Perguntou pra mim o que eu queria, né? No começo. Eu falei que queria ver um carro pra mim comprar, né? E nem por causa da forma que eu tô vestido, mano. Eles se importaram. Inclusive, deixaram eu ligar ali a McLaren. Só que eu não vou conseguir comprar essa McLaren. Porque é muita areia pro meu caminhão. Compramos aqui o carro, mano. O carro novo. Que eu vou mostrar pra vocês já, já. Em outros vídeos aí. Então, tô feliz, hein, mano? Feliz, hein, ó. Vou até tirar aqui, ó. Porra, mano. Cabelão aqui, ó. Mas vou deixar esse cabelão aqui que eu gosto dele. Fica estiloso, entendeu? Deixa aí, rapaziada. O que vocês acharam aí, mano? Ó. Tá aprovado, hein, tio? Valeu aí pela humildade. É nóis. Sabe? Tipo, o rapaz que tava aqui na loja. O cara, mano, perdendo a linha, tá ligado? O jeito de falar. E... Mano, já até vim aqui antes, né? Só que faz tempo. Se eu não me engano, foi no começo do ano. Ano passado. Não sei se você lembra aí, né? Mas... O cara caiu direitinho. E... O invejoso aí foi detectado com sucesso. Agora eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou pegar a minha mala lá no carro. Eu acho que eu vou me trocar, né? Eu não sei se eu saio assim mesmo aqui. Porque eu tenho que dar um rolê na praia ainda. Ó, rapaziada. Vocês vão acompanhando aí, né? Vocês vão acompanhando aí. Pegamos cara de surpresa. Deixa o likeão. Se inscreve aqui no canal aqui pra gente trazer mais vídeos igual esse. E, bom. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou gravar um vídeo aqui tirando esse carro aqui da loja aqui agora. Que eu acho que merece. Agora os rapazes sabem que eu tô filmando. Então vamos filmar isso aqui com estilo. Deixa o likeão aí. Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.